Olá, eu sou Melissa Lorange e eu já fiz um vídeo muito parecido com esse no Facebook, mas ele não está no YouTube, então estou gravando de novo. Muitas coisas me incomodam e uma dessas coisas que me incomodam é ouvir a seguinte frase da boca de qualquer um. O futuro do Brasil é a educação. E essa frase, ela está deitada em três problemas, que é a ideia de futuro, a ideia de Brasil e a ideia de educação. E eu estou aqui para a gente discutir como cada uma dessas ideias é bem trágica. Primeiramente, o futuro. Que futuro é esse? E melhor, quando é esse futuro? Porque nós escutamos há décadas que o Brasil é o país do futuro. Mas quando é que esse futuro vai chegar? Essa ideia que a gente leva de que sempre podemos planejar o futuro e que o amanhã vai ser melhor faz com que a gente fique vivendo eternamente um presente de bosta. Porque se eu sempre tenho o futuro para planejar, eu acabo aceitando como as coisas estão no presente. E o nosso presente é péssimo, principalmente quando a gente fala sobre educação. E aí tem um outro problema, que o futuro está sempre em negação ao passado. Como se a gente não tivesse nada para aprender com o passado e esse futuro incrível fosse resultado de uma coisa mágica que fosse acontecer na nossa vida. A segunda parte muito problemática dessa frase é a ideia do Brasil, né? O futuro do Brasil é a educação. Que Brasil? De que Brasil a gente está falando? Do Brasil que só recentemente conseguiu ter acesso universal à educação? Porque deixa eu te contar uma coisa. Nós não tínhamos universalidade do ensino até o século XXI. O que significa dizer que não era obrigatório para que as escolas públicas recebessem as crianças e fizessem questão de que elas estivessem na escola até os anos 2000. Antes dos anos 2000, o Brasil que tinha educação era um Brasil muito específico. E é por isso que muitas pessoas que são mais velhas do que eu, que já tenho uns 30 anos, falam com saudosismo de que a escola pública do passado era maravilhosa. Ela podia ser maravilhosa porque ela não tinha os problemas que nós temos na nossa escola pública de hoje. Porque a escola pública de hoje é universal. Ela está recebendo corpos e alunos que antes não tinham capacidade de estar na escola. Porque eles eram negados esse direito de frequentar a escola. E eu estou falando de pessoas que estão na zona rural. Eu estou falando de pessoas que são muito pobres. Eu estou falando de crianças que eram obrigadas a trabalhar para conseguir o sustento da família. Eu estou falando de crianças com deficiências intelectuais ou físicas. Eu estou falando de diversas crianças e também estou falando de diversos adultos e jovens a quem o direito da educação não era garantido. E eles também são o Brasil. Então, quem é esse Brasil cujo futuro é a educação? É esse Brasil do garoto de classe média que os pais pagaram pré-vestibular para ele conseguir uma escola pública? Ou é o Brasil do filho de pessoas muito, muito simples e muito humildes e sem dinheiro que moram na periferia e que agora podem fazer uma escola técnica? Ou é o Brasil das crianças com síndrome de Down que agora conseguem ter mais acesso à escola e conseguem produzir subjetividades muito melhores do que as de 10, 20 anos atrás? Ou é o Brasil das crianças surdas que agora têm facilitadores dentro da escola e não precisam necessariamente estar em escolas específicas só para surdos? O Brasil são vários e não é só uma questão geográfica. É uma questão de classe. É uma questão de identidade. O Brasil que as pessoas falam que o futuro é a educação com certeza não é esse Brasil de todas as pessoas. Agora, o principal e o mais problemático e o mais importante dessa frase é, obviamente, a ideia de educação. O futuro que a gente não sabe quando chega. Do Brasil que a gente não sabe quem é, é a educação. Que a gente não sabe qual é. Porque todo mundo adora dar opinião sobre educação. Todas as pessoas adoram dizer como é que a gente tem que trabalhar na escola, como é que as pessoas têm que trabalhar com os próprios filhos, como é que as pessoas têm que trabalhar com os filhos dos outros. Todo mundo tem uma opinião formada, fantástica e não estudada sobre educação. Então, que educação é essa que as pessoas que dizem que o futuro do Brasil é a educação estão se referindo? Será uma educação que forma bons profissionais ou uma educação que forma bons cidadãos? Porque existe uma questão aqui, e ficou rolando um textinho no Facebook sobre entrar ou não para a faculdade, que é o que a gente pensa da educação. Porque as pessoas colocam crianças nas escolas por motivos diferentes. E esse motivo não pode ser eternamente a busca pela universidade. Porque nós estamos mentindo para os nossos alunos, filhos, crianças e menores de idade à nossa volta, quando dizemos que a garantia de futuro deles é estudar e ir para uma faculdade. Claro que é muito legal estudar e ir para uma faculdade, que as pessoas que queiram fazer isso tenham todos os direitos de fazê-lo. Mas é uma mentira dizer para o meu aluno, por exemplo, de escola pública muito pobre, que se ele estudar bastante, ele vai conseguir ganhar muito dinheiro. Porque, gente, eu estudei um total de oito anos da minha vida e eu ganho menos que três mil reais para trabalhar. E existem pessoas que não fizeram faculdade, que estudaram muito menos do que eu, que ganham dez mil, vinte mil reais. Estamos falando de educação? Estamos falando de ensino superior apenas como ganho financeiro? Estamos falando que o futuro do Brasil é a educação? Porque esse não é um Brasil mais bem formado? Esse não é um Brasil de diploma? Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. A educação não é para as pessoas se formarem, terem diploma e trabalhar e ganhar dinheiro. Não é para isso que as pessoas se educam. A educação é mais do que isso. A educação é para formar a gente como pessoas. A educação é para a formação plena do educando. A educação é para a gente aprender a ler o mundo. E daí eu retorno lá para a nossa ideia de futuro, que a educação não é para os nossos alunos, nossos filhos, nossas crianças aprenderem no futuro. É para eles usarem agora o que eles estão aprendendo. A educação tem como objetivo mudar a vida das pessoas no momento em que elas se educam. É para o meu aluno conseguir fazer contas matemáticas. É para o meu aluno conseguir analisar uma obra de arte. É para o meu aluno ter gosto por cinema. É para o meu aluno entender referências históricas. É para o meu aluno não votar, principalmente, em políticos que não entendem sobre a história do próprio país nem sobre a história do mundo. A educação não é para formar bons trabalhadores. A educação é para formar pessoas que tenham consciência de mundo. A educação é para fazer com que a gente consiga ler o mundo à nossa volta. Não é para que a gente consiga um diploma e com o diploma um contra-cheque, com o contra-cheque condições de trabalho. Não é para isso que a gente coloca as pessoas na escola. Mas é essa ideia específica de educação como sinônimo de diploma e formação de bons empregados que as pessoas defendem quando elas apoiam um projeto como Escola Sem Partido. Que não quer formar crianças que tenham leitura de mundo. Que quer formar crianças que tenham função nas engrenagens do Estado, do comércio e do capital. Não é uma ideia de educação que permite com que as pessoas aproveitem o mundo. Que elas consigam ler o mundo criticamente. Que elas consigam aproveitar uma obra de arte. Que elas consigam criticar o que está acontecendo à sua volta. Esse futuro desse Brasil com essa educação é um futuro de um Brasil que obedece e só segue o que está pré-posto. E que não propõe nada. Que não compreende exatamente o que está acontecendo. E é esse Brasil com essa educação, nesse futuro muito próximo, que a gente não pode permitir que se estabeleça. Era só isso que eu tinha para dizer. E quando você reproduzir a frase, o futuro do Brasil é a educação, eu espero que você tenha pensado bastante em quando é esse futuro, que Brasil é esse e qual é a educação que a gente está defendendo. Eu vou sair por ali e a gente se encontra num próximo vídeo. E numa construção caindo aos pedaços, você encontrará uma figura como esta, com um giz na mão, um contra-cheque na outra, escrevendo numa lousa. Por favor, salvem a professorinha.